A Intelbras apresenta Controlador EasySmart, uma forma prática de deixar seus ambientes com iluminação inteligente. Neste vídeo, iremos ensinar a melhor forma de instalar o controlador na sua casa. Após desligar a energia, o primeiro passo é retirar a luminária na qual você irá ativar através do controlador. O EasySmart possui duas tampas de proteção. Basta você retirar os parafusos. Abra os encaixes para os cabos de energia, utilizando uma chave Philips pequena. Posicione os cabos de energia conforme a indicação de entrada e saída escrita no produto. Coloque novamente as tampas e aperte os parafusos. Através do menu Minha Página, você irá adicionar seus dispositivos smartphone Intelbras. Para isso, é necessário que você ative sua rede Wi-Fi. Você pode programar e acionar a iluminação do ambiente de qualquer lugar, pelo app Easy ou ainda por speaker, o que preferir.